A nossa equipe de reportagem voltou até a linha 192 para o travessão da linha 196 acompanhar essa ponte que já virou uma novela no município de Rolim de Moura onde muitos moradores, inclusive relato deles, que já se acidentaram neste local Esta semana a prefeitura municipal de Rolim de Moura esteve fazendo um trabalho paliativo nessa ponte e a gente veio conferir o que foi feito realmente a respeito dessa ponte até agora, e olha, percebemos que nada foi feito praticamente o que foi feito foi muito pouco para a promessa que tinha que renovar totalmente essa ponte e os moradores ficam ainda na dificuldade de transitar até mesmo eu fazendo a reportagem aqui, vocês podem perceber que eu tenho que olhar de vez em quando para onde eu estou pisando porque pode acontecer até acidente por pessoas que passam a pé aqui nessa ponte olha a situação, gente, nós vamos mostrar para vocês olha aqui, aqui foi feito um trabalho paliativo nessa ponte esta semana a prefeitura municipal esteve aqui inclusive moradores entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou Cleide, parece que vai arrumar a ponte, mas olha a situação, ainda continua prancha solta e prego mostrando aqui onde o carro pode passar uma motocicleta ou até mesmo uma pessoa a pé, não tem explicação é inexplicável a situação dessa ponte aqui na linha, no travessão da linha 192 para a linha 196 nós vamos procurar o secretário Marcelino e ver o que ele vai falar para nós e o que foi feito realmente nessa ponte e se realmente vai concluir a obra porque aqui ainda falta muita coisa a ser feito nesta ponte aqui no travessão com imagens de Ronaldo Scher, Cleide Cardoso para o jornalismo do Rolim Notícias e se inscreva no canal 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 no